Música Fala aí meus bufus e bufusinhas, aqui quem fala é o Inês, bem vindos a mais um vídeo de troca Aquela série lá onde abrimos aqui blocks e trocamos itens com o nosso inimigo E no final tiramos uma luta melhor de 3 E aquele que perder 3 vezes tem que pagar um desafio que o inimigo dele quiser E é o seguinte, tudo bom? Oi? Tudo bom, franguinha? Tudo bom Oi lixinha, como eu devo chamar você? Lixinha Explica pro pessoal aí porque você tá com essa skin, por favor? Ah, porque eu perdi, né? Aí, o seu desafio foi? Ficar com essa merda de Nick e com essa merda de skin E virar, ó, respeita, né? Assim que se fala, não fala direito, viu? É que eu não gosto de ter uma franja na minha cara Uma boa menina comportada, não fala assim, viu? Desculpa Isso, pronto, tem que tomar a tapa pra prender Tá aqui, vai ter Então, é o seguinte, pessoal A série troca funciona assim A gente vai abrir lucky blocks, óbvio E aí a gente vai trocar itens com o nosso inimigo Então, por exemplo, eu abri uma lucky block e... sei lá, vamos ver o que vem aqui É... vem esse cogumelo aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar esse cogumelo pro frango Enquanto que o item que ele tiver pego... Que isso? Enquanto que o item que ele tiver pego... O que que é isso aqui? Uma cabeça Pra que você vai precipitar nada, né? Pra ficar em cima dele Ah, entendi, então Enquanto que o item que o frango tiver pego é meu Então é basicamente assim Os meus itens vão ser dele E os itens dele vão ser meu E no final a gente vai tirar um PVP melhor de 3 E aquele que ganhar tem... né... Tem como fazer o outro pagar um desafio A gente também tem um trocador aqui no meio Que troca minérios por itens, entendeu? E tem um monte de coisa que a gente pode utilizar E tipo, tem o cachorro do meu vizinho aqui Você tá ouvindo, frangão? Tô, eu pensei que era o seu Uou, uou, meu cachorro não late, velho Sempre tem que ser o do vizinho Então vai, um, dois, três e vai Eu adoro... Dá um soco nele Não, não, não Respeito os animaizinhos Complicado, mas dá uma raiva, não dá? Meu cachorro não late Mas o cachorro do vizinho late o dia todo, velho E justo quando eu vou gravar Tipo, eu não vou gravar, o cachorro tá quietinho Começou a gravar, filha Perdi Por quê? Peguei uma Lucky Potion aqui pra você Que... tem como não Uma Lucky Potion não, uma maçã Eu peguei Ah, não, mano O quê? Veio maçã dourada do poço Como assim? Maçã dourada Olha que legal, mano Eu peguei um negócio pra você Que da... Que louco Da... A armadura é amarela Tipo, a armadura é muito boa Slime Boots Esquisito Ah, mano, não O que foi? Regrava esse vídeo aqui, mano Por favor Tá com muita sorte aí, macaco Ah, mano Macaca É macaca, né? Desculpa, é macaquinha É, macaco Se é a nossa Se é o cachorro do meu vizinho Parar de latir, velho Eu juro por Deus Que amanhã eu vou lá E compro um osso pra ele Qualquer coisa o cachorro gostar O que é isso que eu peguei? Ai Ai, eu tô com sorte, mano Não é possível isso Peguei uma Lucky Potion Pegou? Não, não é Lucky Lucky, Lucky, não É Lucky É, mais ou menos É, mais ou menos É Lucky Lucky Não é Lucky Potion É Lucky Lucky esse aqui Nossa Ô, mano Se pegar uma Se pegar uma picareta Você vai ter tanta Tanta Tanto Falava Tanto minério de ouro, velho Tanto ouro Que você vai, tipo, nadar no ouro, velho Nadar? É Você tem muito ouro Muito Uma picareta aqui Te arrebenta, sério Você consegue muito ouro Olha isso Você pegou bastante Bloco Diferente Minério doido aqui Que eu nunca vi falar Ah, tá É do mod, pô Dessa Lucky Block é diferente A Lucky Block é nova Lucky Block é diferente É Você é diferente, sabia? Sou Eu sei Sou diferenciado Mas é um diferente ruim mesmo Não, é diferente bom Eu sou diferenciado Vou colocar de dia aí, né, amigão Eu? É, pra gente enxergar alguma coisa Tá falando sério? Ou brincando mesmo? Nossa, você pegou uns Mano, você tá pegando os blocos aqui Que é isso? Eu tô aprendendo nada Meu Deus Tem um monte de coelho me matando Jesus Que que é isso? Mano, olha a evolução dos coelhos Jesus, quanto coelho Frango, o que que eu faço? Morre Não Eu vou explodir eles tudo Tuque Deixa eu te perguntar Já era Ah, mano Perdi, velho Mano, caramba O coelho não morre, velho Que coelho é esse, gente? Ah, tá saindo correndo agora, né Ficou com medo, né Seus coelhinhos de merda Ai, não Não, não, não Difícil de zero Isso Ah, mano Não dá, mano É muito azar Sorte Azar, sorte Mano, eu tô tendo muito azar, velho Que isso? Tá pegando Meu Deus do céu Meu Deus O que que tá acontecendo? Tá explodindo tudo aqui Mano, tem uma witch Tem uma witch não Tem uma bruxa, é isso? Ah, não Ô, venha mais daqui, bloco Explode Eu ia falar Venha mais daqui, bloco Olha, você pegou uma espada A espada Viu de dano Meu Deus Mano, esse poço Não tem coisa Mano, você não tem noção Tanto de coisa que eu já tenho Aqui pra você, velho E não para de explodir Raio na minha cabeça Olha isso Jesus Mano, o que tá acontecendo? Minério, velho Ah, não Ah, não, 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 não Mas ainda bem que eu não vou Ah, não Miner? Eu tô aqui, mas tá explodindo tudo Eu não tô conseguindo nem falar Eu tô escutando Você não tá conseguindo nem falar direito Tá explodindo tudo aqui Mano, eu tô pegando muito item esquisito, velho Ah, mano Eu peguei uma espada Que dá 35 de dano Obrigado Acabei de pegar um machado Que dá 20 Obrigado Mano, eu peguei um porco montado num cavalo O que que isso aqui faz? Ai, o cavalo me bate Matei ele Vou matar o porco também Pronto Ó, o porco deu uma armadura Deu uma armadura fundima, velho Deve ter matado o porco Jesus Cristo Delement of water O que que isso aqui faz? Nada Legal Ó, você pegou um negócio aqui que é inútil Eu vou tacar fora Uhum É tipo você, é inútil Que isso? Tem mais duas lucky luck aqui pra eu abrir Pronto, terminei Abri todas Meu Deus Você pegou um monte de fruta Mano, não vou falar que você tá ruim Tá? Mas... É É, não, você tá bom Eu acabei de ver aqui o negócio que eu peguei pra você Você tá bom Tô aqui Eu pensei que você tava ruim Mas não tem como não Você tá bom Eu tenho muita sorte Eu come... Mano, eu começo a ter azar Aí é seguida É muito, muito azar Mas quando vem sorte Ninguém me segura Não tem um ser humano que aguente a sorte que eu tenho Tá, vamos lá Então tomara que você tenha tido mais sorte que eu Que Jesus Aí, escolha o desafio aí Por quê? Escolha aí Poxa, tá achando que vai perder? Olha os teus itens primeiro, filhão Achando não Deixa eu ver aqui Jesus Cristo Como é aquela primeira maçã ali pra você ver? Como assim come? Você comeu ela pra testar? Comi que tinha duas Tô brincando Comi não Você tá ligado Já vem o Game Mode 1, já Cristal Tá louco Cristal Que cristal Sirius Skull Uniforme Que 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 esses itens aqui que você me deu, mano? Gostou? Fantasia The Fantasia Você não me deu nenhum Não, você me deu minério Eu ia falar Você não me deu nada Nossa, você não me deu nada, mano Não, imagina Não Você não me deu nada Tipo, sabe De minério De algo que eu posso usar pra bater Você não me deu nada E aí, qual foi? O que eu vou fazer agora? Se vira É Olha, você tá Mano, você tá com muita coisa, velho Você tem uma açaíne É É, eu tô vendo Que fofo Eu tenho uma açaíne Nossa, muito bom Que fofinho Você que é a mulher E eu ganho a açaíne Eu tenho um cabelo também Sim Dá alguma coisa? Nossa, dá pouca coisa ainda Se fosse um cabelo Pelo menos desse alguma coisa De armadura Mas não dá nada Ô, tua armadura é mó boa Vai pro pé da minha Acho que não Será que tem como Lógico que é Será que tem como craftar alguma coisa Com isso aqui? Deixa eu ver Olha, tem como craftar Tá ficando bom o negócio então Tô pronto Eu não Tô craftando a minha armadura aqui Que alguém não me deu E uma reserva também Nossa, só tristeza viu Mano, os itens que você me deu Só tristeza Mano, o legal é que eu tenho um monte de armadura Mas eu não sei o que que nenhuma dá Tô pronto Tá bom, eu já vi já É que você enrola Não, não é que eu enrolo Tudo isso é pra perder É, respeita Legal, eu usei uma armadura Que ela tirou tudo que eu tinha no inventário Gostei dessa Ela parece ser boa Ela converteu todos os meus minérios de volta Que eu tinha demorado 10 dias pra converter Deixa eu usar isso aqui Nossa Pera aí que a gente tá conversando agora Foi mal Ah mano, você não fez isso, velho Que que é isso? Ah mano, você não fez isso, cara Que que é isso? Eu não acredito que você fez isso, mano Não fui eu Foi você, velho O negócio de explodir era seu Não, não acredito que você não fez isso Você trollou muito pesado Você trollou muito pesado, velho Não me bate não, mano Você trollou muito pesado já Me desculpa, amigão Dá uma olhadinha pra mim Eu sou menina Eu sei que você é menina Mas você trollou muito pesado Você pegou muito pesado Você tava usando tudo? Não Posso dar beber leite aqui pra tirar as porções que eu tenho? Pode Ou eu posso ficar? Pode beber o leite Ah Sai daqui de frango Antes que eu te dê um tapa na nuca, mano Vou desmaiar você na porrada Tá bom Que isso Fica quietinho Que isso? Antes que eu desmaiar você na porrada Olha, não tenho nada de bom Só chora, hein, mano Caramba Não, não, não Não tô chorando Não, mas tipo Tô falando Eu tenho uma Não, fora de hoje eu tenho coisa boa Mas eu tenho uns itens que tipo Eu nunca ouvi falar, sabe? Aquele item que você nem sabe que existe Eu gosto Tem essa espada aí que dá 30 de dano Vai chorar Não, só tô falando Tô só jogando na roda Meu Deus Que demora Deixa eu usar muito Ah, mano Você tá avacalhando muito já, velho Não fui eu Você tá avacalhando muito já, mano Nossa, hoje Hoje você tá avacalhando demais, frangão Quer que eu exploda o Smith? Não, nem ver Você já explodiu tudo lá Nesse pau já Você quer explodir mais o que? Pelo amor de Deus Nossa, senhora Não, o lado bom é que eu tô rico, né? Posso comprar conta se você quiser Ah, mano Só queria jogar O que eu vou jogar? Todo vídeo é a mesma coisa O cara enrola demais, mano Não, eu tô fazendo a minha estratégia, mano Tenho que pegar meus itens Tenho que pegar meus coisas Mas você perde, mano Por quê? Eu não perco? Quem tá com a skin de mulher sou eu? Ah, é? É Tô só falando Tô só falando a verdade aqui Beleza, beleza O que isso aqui faz? Nada Nada Literalmente nada Ai, meu Deus do céu, viu? Cada coisa que eu tenho que suportar Mas relaxa Eu irei ganhar, frango Acabei de descer o espírito do vencedor Vamos lá, no três? Vamos Vai Um Dois Que isso? Vou usar Três Ihhh Ih, qual foi? Travou meu jogo? Ainda vem? Tá pra cima? Caraca, que isso? Tchau Que isso? Eu falei que você ia perder, mano Trinta de dano Mano, o negócio travou meu jogo, velho Ih, já tá? Chorando? Não, não Ah, agora o negócio vai ficar louco Não tô te vendo Agora o negócio vai ficar louco Relaxa Eu tô te vendo Mano, quando eu descer Eu vou descer numa força Oi? Ih, o que que é isso? O que que é isso? Isso aqui é? Você vai querer saber o que é isso aqui? Isso aqui é homem revoltando, amigão Beleza O maior do outro vai morrer Não é possível Eita, prego Calma aí, pô O maior do outro vai morrer Não é possível Calma aí Nossa, mano A porca Sabe, sabe Dá raiva a tua espada? Tá calante, né? Não Ela dá veneno também Caraca Ela dá tudo Essa espada aí, mano Essa espada aí não é de gente, não Olha, estourou a minha armadura inteira já, o bichão Agora que eu fui ver Tudo estourado aqui Você acha mesmo? Você só acha, né? Desculpa Você pode dar o que não... Ah, mas não acredito, velho Ah, morto Morreu? Não, eu não vou morrer Esse que é o complicado Eu não morro Não, barraquiu Não Tem que voltar aí Eu não morro, mano Acho que contou ali Ah, mano Nossa, velho Não acredito Essa espada que eu dei pra você é muito apelona, cara É verdade É uma das mais Não, é a mais apelona É a mais apelona do mod Caraca Não, é sharpness 4 É o quê? Sharpness 4 Afiada 4 ainda? Meu Deus do céu Você chorou tanto Você percebeu que você chorou tanto? E a única coisa que você me deu de bom, sabe o que foi? Os binérios Não, aquela maçã É Já usou? Já, foi a única coisa que você me deu de bom Foi ela Não tenho mais nada Nossa Essa armadura de slime que você me deu é boa Ela aumenta Não, ela aumenta tudo Aumenta 4 Ela é boa pra caramba Se eu não tivesse com essa espada, eu ganhava o jogo, mano É difícil Meu Deus Valeu Eu não morro assim, mano E aí? Vai vir? Vou, ué Tem que ir Eu vou ser volta Eu vou ser volta Mano, que espada OP Que vida injusta é essa que eu tenho, mano Por que os tomzinhos tem desse, né, véi? Que isso? Você não morre, não, bichão? Não Que isso? Você não toma dano pra isso aqui, não? Não Ah, é mesmo Essa armadura de slime é OP Agora que eu lembrei Onde você foi? Eu vim parar aqui no... Ué Isso aqui é teu? É Isso aqui é teu lado? Cheio de lucky block no chão? Não tem lucky block nenhum, mãe Isso aqui é o quê? Que eu acabei de quebrar Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê que eu quebrei aqui? Cheio de lucky block no chão Aqui, ó, Tcherno Voltei Tá cheio de lucky block ali, véi Na onde? Ah, franguinho Ah, você tá um malandro Eu só consigo ver coelho, mano Ah, entendi Só consigo ver coelho Você não abriu todos os lucky blocks bonitinhos Entendi Legal Faltou uma ou duas? Não, faltou um monte que eu vi no chão Me perdoa, não foi a intenção, sério É, tá bom Te perdoa Vou dizer Você tinha que tomar uma penalidade Isso sim Olha lá Tinha que tomar uma penalidade Eu abri todas só do lucky block Todas Me desculpa se faltou uma Porque eu morri e realmente não deu pra mim Não, não, não Não era só uma, não, que eu vi lá Manda, cara Não, eu só não vou, não Eu não vou chorar, mas beleza Eu não vou chorar Mas isso aqui é injusto, é injusto Porque eu abri todos os lucky blocks Oh meu guerreiro Vai lá, guerreão Não, não, não Não morri Não, não, não Vou ir, não, tá bom Beleza Beleza Quando você abrir todos os lucky blocks A gente conversa, beleza Não, não, não vou falar nada, mano Ah, não vou falar nada Que eu já fiquei, eu fiquei muito nervoso Pela tua espada, velho Dá essa espada aí Deixa eu ver como é que é esse negócio Eu quero usar, velho Quero sentir o prazer Dá isso aqui Qual das três você quer? Sente aí Não, eu quero essa aqui Que essa aqui é mais forte Você me deu uma pá Isso aqui é uma... Olha isso Tá vendo agora? Sentiu o meu drama? Arrancou nada aqui Nada? Não Nada? Que armadura é essa, Jesus? Me dropa essa coisa aí Ela aumenta quatro de vida Dropa essa coisa aí Me dá um tapa Pera aí Toma aqui, ó Me dá um tapa agora Gente, que armadura é essa? Isso aí, irmão Rapaz Se liga, ó Essa daqui que é fraca, ó Essa daí já arrancou Parou, parou, parou Viu? Me dá outra agora Pra você ver O que acontece com vocês Nossa, tem veneno essas espadas, mano Morri Oxi Vai Ah, mano A vida é muito injusta comigo, velho Não vou falar nada, não Só manda o desafio, vai Vamos ficar menininhas juntas? Ah, não Vamos Vamos, amiga Não, não tem necessidade Tem necessidade Não, não tem não Menininha pra quê? Os dois não, pô Eu sempre quis ver a skin de nem menina Vamos fazer assim, então? O pessoal faz a skin? É, sim O pessoal me manda a skin no Twitter Pode ser? Pelo que... Eu ia falar o seguinte Pelo que eu digo de hoje A gente fazer uma votação Se eu deveria ou não fazer o desafio Só que eu vou fazer o desafio Porque eu sou um cara honesto Eu abro todas as minhas aqui Blocks, sabe? Não roubo E é o seguinte Só jogando na roda, sabe? Então É, o pessoal Galera, é o seguinte Me manda a skin No meu Twitter Ou em qualquer outra rede social minha Tá tudo na descrição Envia a skin lá pra mim Qual skin eu posso usar Demorou? De mulher no caso Tem que ser eu mulher Tem que ser tipo minha skin Minha skinzinha aqui, ó Essa minha skin aqui Só que feminina Tipo com cabelão Sei lá Entendeu? Blanco Cabelo branco É, cabelo branco Que vafá Então, pessoal É o seguinte Caso você gosta de troca Deixe seu gostei Que me ajuda muito Comente álcool Leio todos os comentários Infelizmente eu perdi Fazer o que, né? Pra mais desafios no troca Você já sabe Tem que deixar muito gostei E é isso aí Tchau Vou nem despedir de você, Franco Que você é um safado Tchau 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 Tchau